Música A senhora me vê, eu lamento tanto Palavras perdidas, sensações queridas Eu amo em mim, a promessa ofenda Eu desmancho o sonho de amor toda vida Vou enganar no acerto, você me amou Afinal de amor Vou enganar no seu gesto de amor Afinal de amor Amém Eu desmancho o sonho de amor Afinal de amor Eu desmancho o sonho de amor Eu desmancho o sonri Amecai me Hey, 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 hey Hey, 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 hey Se não me ouvir, eu aumento tanto Palavras perdidas, sensações vividas Eu acolmo em mim, a turma a sover Eu faço sonhos de amor em toda a vida Oh, meu amor já, você é minha boa Uma de amor Oh, meu amor já, você é meu amor no final Oh, meu amor já, você é minha boa Eu acolmo em mim, a turma a sover Eu acolmo em mim, a turma a sover Eu acolmo em mim, a turma a sover Eu acolmo em mim, eu acolmo em mim 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 É a legítima!